Olá, bom dia, bom dia a todos e todes e todas. Bom, vamos dar início à mesa Rumos da Expansão do Ensino Universitário no Brasil nos anos 2000 e Educação Antirracista. Para compor essa mesa, eu convido para a primeira palestra a professora Geranildes Costa e Silva. A professora Geranildes Costa e Silva é doutora em Educação, ela é pedagoga, ela é docente junto à Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, no município de Redenção, no Ceará, professora efetiva no mestrado acadêmico, Ensino e Formação Docente e colabora junto ao mestrado acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, ambos na Unilab. Desenvolve estudos na área de Cosmo Viver Africano e Afro-Brasileiro, Pretagogia, Escola e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Psicologia Africana e Afro-Brasileiro da Educação. Ela também é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa África-Brasil. Ela produz conhecimento sobre conhecimento, sociedade civil, desenvolvimento e cidadania global, na linha de pesquisa, educação e pedagogia das relações étnico-raciais, territórios, religiosidades e intelectualidades. Ela também é vice-coordenadora do Grupo de Estudos Shukeshet, Psicologia Afro-Centrada e Educação. Com vocês, a professora Gena Nildes Costa e Silva. Com a palavra, professora. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Falo aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse momento. Agradecer o convite feito a mim pela coordenação do evento. Conheci a Daniela aqui em redenção, na Unilab. E aí houve depois a questão desse convite. E aí, para mim, estar aqui é algo de muita satisfação representar a minha universidade, falar um pouco do nosso exercício de teorizar questões étnico-raciais negras, filosofia africana e afro-brasileira. Mas, mais ainda, é tentar colocar isso em sala de aula, dentro de um projeto, de um curso de pedagogia que tem uma matriz afro-central. Então, isso para a gente talvez seja a grande dificuldade, mas também uma perspectiva de realização, à medida em que estudamos para isso, nos formamos para isso, nos reconhecemos como mulher negra, sabemos na pele e na alma o que é ser vítima de racismo, o que é viver o abandono dentro de uma escola, aonde a gente precisa se defender sozinha e sozinhos, aonde não temos, muitas vezes, com quem contar. E aí, é a partir dessa minha perspectiva de história de vida, que eu vou me decidir para fazer o curso de pedagogia, pensando sempre, me indagando sempre, se era possível uma outra escola, se era possível formar pedagogos para ter um outro exercício de docência, que olhasse para as crianças negras, que respeitasse as crianças negras, que respeitasse outras culturas. Eu enveredo pelo curso de pedagogia com essas indagações, dentro de um contexto familiar, eu sou natural do Maranhão, sou descendente de uma família miscigenada, de uma família de latifundiários, de uma família racista, de tudo que vocês imaginarem, eu faço parte dessa família tradicional que está na casa grande. É de lá que eu vejo esse mundo e que esse mundo não me agrada e que eu passo a contestar dentro da minha família essas relações raciais, esse racismo, por que eu tenho que ser morena se eu não consigo encontrar nenhum afago, nenhum afeto nessa morenidade, mas que ao olhar para as pessoas das fazendas que meu avô tinha, eu os via como negros, eu via o sofrimento, eu via a dor. E de uma família de cinco filhos, não sei dizer muito porquê, sou eu que vou me aproximar e querer saber quem são aquelas pessoas, as dores que eles vivem. E isso vai nos aproximando cada vez mais, de modo que muito cedo eu consigo entender que as questões do Brasil não se referem ou não se resumem a questões de classe. Há a questão racial. Digo sempre que nasci rica, dentro de uma família latifundiária, certo? E o racismo me pegou, porque como faço parte da nossa estrutura, não tinha como uma morena ficar fora dessa estrutura maléfica, cruel e perniciosa que é o racismo. E aí, muito cedo, eu vou com o embate realmente dentro da minha família, eu vou me distanciando dentro desse debate e vou seguindo meu caminho na trajetória de cada vez mais me encontrar com a minha ancestralidade negra e tentar construir o que eu puder, o que eu possa, a partir do meu lugar de pedagogo, a partir dos estudos que eu desenvolvi. Nessa perspectiva, eu vou fazer o concurso para a Unilab, já tendo estudado no mestrado sobre literatura africana e afro-brasileira. No doutorado, eu vou tentar criar um referencial teórico, metodológico, de base africana e afro-brasileira, que vai ser a pretagogia, e que a gente diz sempre que a pretagogia é um referencial de pretos para pretos e brancos, e aí esse referencial nasce a partir da experiência de três mulheres negras, eu, professora Rebeca Alcântara, e também a professora Sara Petito, que foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado. Então, é desse lugar de alguém que vai buscando saber, a partir da sua história de vida, se é possível ser um professor diferente, porque a gente não pode também achar que por sermos negros, talvez tenhamos a possibilidade e oportunidade de termos uma docência diferenciada, se não tivermos a formação adequada, as possíveis reflexões, o exercício também dessa docência, como algo que vai se tateando, construindo, isso também não é algo dado, a gente precisa investir nessa formação, para que a gente possa dizer se ela é possível, como ela é possível, quais vão ser os limites disso. Eu não sei se a Daniela você pode compartilhar, se não eu vou conversando por aqui mesmo, tenho eles aqui. Posso sim? Não, já vou partilhar. Tá ótimo. Então, eu sou professora do curso de pedagogia da Unilab, do Instituto de Humanidades, atualmente estou à frente da Proventoria de Graduação, e a nossa luta, não trago aqui um cenário por dizer que a Unilab é uma universidade da integração internacional da Lusofone Afro-Brasileira, que a nossa luta seja menor, pelo contrário, a gente tem sérias disputas internas, justamente porque uns, acredito eu, entendem o mito fundador dessa universidade, outros nem tantos, nem tanto, né? e aí a gente passa por um processo de disputa realmente interna, de querer colocarmos em exercício um currículo afro-centrado, evidenciando para os outros cursos que essa universidade, ela tem o seu vigo dentro da luta do movimento negro, de seus aliados, então, aqui, assumimos essa identidade, mas não é um exercício fácil, a gente tem muitas disputas, como eu disse, mas eu acredito que acho que embalada pela ideia da ancestralidade, da identidade negra, a gente não tem desistido, nós não temos recuado, pelo contrário, a gente tem avançado, assim, acho que pela certeza de que estamos no caminho certo, à medida que a gente já começa a perceber os resultados no processo de formação dos nossos estudantes, que já estão em sala de aula, tivemos um grupo de três, três grupos de estudantes formados, dentro do interior do Ceará, mas temos a pedagogia também na Bahia, porque a nossa universidade, ela foi criada com campo e sede e retenção no Ceará, e tem campo avançado em São Francisco do Conde, na Bahia. Então, a gente começa esse curso de pedagogia no Ceará, depois a Bahia vai criar o seu curso, certo? E aí, a gente vai exercitando, pode passar, depois já fui conversando, está aí a nossa marca, da Unilab, o campus do Ceará, o campus da Bahia, e a gente tem esse diferencial que é receber alunos de países colonizados por portugueses, africanos, mas temos também Timor-Leste, então a gente tem uma diversidade dentro da nossa universidade, temos agora índios, conseguimos colocar edital, mas depois o edital foi suspenso, mas nós não estamos agora nesse processo de recolocar o edital a partir de uma política afirmativa. nossa universidade foi criada em 2010, estamos agora fazendo 20 anos, 10 anos, é só uma menina, mas uma menina muito ousada, muito criativa e muito rebelde. Conseguimos fazer um selo em comemoração aos nossos 10 anos, agora, vamos distribuir para todos os estudantes, os docentes, o nosso selo pelos correios dos nossos 10 anos. Pode passar. algumas coisas já fui falando para ir antecipando, está aí o perfil da nossa universidade, então nós temos universidades, nós temos estudantes do Brasil, estudantes de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, então a gente já tem uma boa quantidade de estudantes formados, em 2019, conseguimos o conceito de segunda melhor universidade cearense, então, estamos na luta, acho que o nosso lugar nunca foi outro, a não ser esse da luta, já temos curso de mestrado, acho que oito cursos de mestrado também, isso é algo que está alavancando a nossa universidade, nós temos, além do tripé, ensino, pesquisa e extensão, nós temos a ideia de interiorização, integração, internacionalização, então, o mestrado também vem dando significado a essa região, a medida em que aposta em áreas tecnológicas, formação de professores, as áreas dos nossos mestrados, pronto. Dentro do curso de pedagogia, eu fui coordenadora durante três anos, e em março foi que eu assumi, em março desse ano, acho que três dias antes do lockdown, eu assumi a prorretoria de graduação, mas fui coordenadora do curso de pedagogia durante três anos, e a gente tem dentro do curso de pedagogia uma matriz afrocentrada, então, a nossa primeira fonte de conhecimento vai ser justamente África, pelo menos os países que estão conosco dentro do nosso processo que a gente vai chamar de Países da Integração Unilab, que foi um conceito criado pelo curso de pedagogia quando estava no processo de criação do projeto pedagógico curricular. Pronto, aí tem algumas componentes, então, o curso de pedagogia, ele foi pensado, detalhado, com muito carinho, a gente pensou, eu digo a gente, mas eu não estava presente na época da criação, eu estava ainda fora em outra universidade, depois é que eu vou para a Unilab, mas a Unilab, ela recebe o amparo técnico para formar esse PPC do Núcleo das Africanidades Cearese da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Ceará, então, nós criamos um PPC, o PPC que a gente imaginou que o que era preciso estar no processo de formação docente, que currículo era possível, e nós tivemos dificuldade também com a formação dos professores, à medida em que a gente tinha que lançar os concursos e nós não tínhamos os candidatos, os candidatos não apareciam, porque são questões realmente que, como vocês disseram, não estão nos outros currículos, nos currículos eurocêntricos ou em outro tipo de currículo, então, a gente não conseguia as pessoas com a formação, até aparecia muitos candidatos, mas quem que tem a formação partindo de uma graduação e até mesmo de projeto de mestrado que estude capoeira e samba, psicologia africana e educação, arte africana, metodologia da pesquisa e educação, e aí, a minha tese, ela trata da pedagogia, como eu falei, que é esse referencial teórico de base africana e afro-brasileira, a pedagogia integra o rol de disciplinas as optativas da universidade, no caso da pedagogia, só que nós fizemos uma brincadeirinha que nós temos sete optativas e só que as optativas todas têm que ser cursadas, então, não há uma escolha de o que eu não quero fazer, a gente fez uma brincadeira em que todo mundo tem que cursar as optativas, então, a nossa optativa tem status de disciplina obrigatória, essa foi a nossa brincadeira, a nossa ginga dentro do currículo foi essa, ela é optativa, mas todas têm que fazer, então, ela não entra nesse caráter de que eu vou se eu quiser, não, ela completa o rol das disciplinas obrigatórias, e dentro desse contexto nós recebemos do MEC a proposta de participar do programa Residência Pedagógica, um programa que ele alcança os estudantes que já estão com 50% do curso, cursado, e investe no processo de formação docente na algo parecido com o processo de estágio, os alunos têm 42 horas semanais, mensais, mensais para cumprir, então, é uma carga horária muito boa, a gente pode investir muito no processo de formação desses estudantes, certo? E aí, nós não tivemos dúvidas, pode passar, Daniela, quando nós fomos colocar e submeter o nosso projeto para a Capes, que foi justamente colocar a proposta de fazer o afro-letramento, do afro-letramento. Então, nós deliberamos que a gente não ia fugir às nossas origens, ao nosso PPC, nós iríamos lançar para o MEC o que a gente sabe fazer, o que a gente quer fazer, e a gente não teve dúvida de que deveríamos caminhar nessa direção, e o nosso projeto foi aprovado, nós desenvolvemos a primeira versão do Residência Pedagógica, já estamos na segunda versão, e agora, novamente, nós colocamos como princípio a ideia do afro-letramento, pode passar, por favor. Essa foi uma demanda que nós também observamos, que os estudantes diziam para a gente que mesmo estudando tudo o que eles estudavam, eles sentiam dificuldade de fazer isso nas aulas dos estágios, como aplicar tudo o que eles estudaram por meio de uma sequência didática junto às crianças, eles reivindicavam uma maior orientação, um maior acompanhamento, e a gente começou a pensar que essa poderia ser uma oportunidade de aliar o estágio com essa possibilidade de criar sequências didáticas, fazer os professores ou os nossos candidatos a professores entender como é a escola, como é que o racismo se manifesta dentro da escola, dentro de um processo mais longo de formação. A composição do nosso programa, ele tem um coordenador institucional, foi colocado o projeto em três escolas da região, em Redenção, em Acarata, em Guaiúba, três preceptoras, que são uma de cada escola, nós tínhamos um coordenador que foi o professor Evaldo e eu fiquei na vice-coordenação, mas entramos com 19 bolsistas, e aí isso gerou todo o estranhamento, que você imagina que é uma cidade do interior, como é Redenção, uma cidade pequena, chega um monte de africanos e africanas, a geografia do lugar é outra hoje, e com isso o racismo também se colocou mais forte, mais presente, ou se colocou de fato na praça, como a gente pode dizer, porque os africanos estão em todos os lugares, então isso foi algo relevante para a gente poder levar isso para a escola e para a formação dos nossos professores, e dentro desse processo nós tivemos nove brasileiras, seis estudantes de Guiné-Bissau, três estudantes femininos de Guiné-Bissau e uma cabo-verdiana. Então você imagina que esses estudantes chegando à escola, sendo a escola um lugar marcado também pelo racismo. E existe um problema africano que nos remete ao seguinte pensamento, dizer é fazer, e dentro dessa perspectiva nós colocamos para os estudantes a possibilidade de levar a pretagogia como uma das inspirações teórico-metodológicas para poder fazer essa intervenção dentro da escola. E aí a pretagogia tem alguns princípios que eu vou somente citar, temos como detalhar, mas a gente pode depois indicar referências para quem tem interesse. Então os princípios gerais, a gente pode dizer que é a ancestralidade, o entendimento de noção de pessoa, nós temos esse princípio dentro da pretagogia que é também da ancestralidade, a noção de território, combater essa ideia da falácia da democracia racial, entender que o racismo ele é causador de transtornos psicológicos, ele traz dor ao corpo, à alma, a nossa ideia de território, a ideia de sacralidade, a ideia do conceito de um bulto, então tudo isso foi permeando o processo formativo dentro dessa perspectiva que tivemos de colocar o residência pedagógica. E uma questão que é muito interessante é porque nós levamos os estudantes para que eles pudessem conhecer a escola, fazer todo o processo de observação, de inserção, e a gente já notou de imediato o processo de estranhamento das crianças e dos docentes, daquela quantidade de pessoas negras chegando à escola. E a gente foi colocando e preparando os nossos estudantes para que eles pudessem também estar, vamos dizer, prontos para se ver dentro desse contexto, porque não é fácil para eles também, eles se sentirem o tempo todo olhados, vigiados, monitorados, nós temos estudantes que à época estavam cursando o estágio em educação infantil, então nós tivemos estudantes do curso de pedagogia do sexo masculino que foram fortemente questionados por que que eles estavam fazendo o curso de pedagogia, se era um curso de mulher, se eles não podiam cuidar de crianças, sabe? Então eles foram questionados de diversas maneiras e a gente sempre preparando para que esses homens tivessem as respostas, os amparos teóricos, a condição de entender o porquê daqueles questionamentos, questões históricas do Brasil que nem sempre são tão iguais aos países que estão conosco e aí os estudantes começaram a se inserir dentro da sala de aula, participando do momento de planejamento e a gente começou a preparar os estudantes para que eles levassem para a sala de aula a literatura africana e afro-brasileira. E aí a gente sabe que as crianças estranharam essa literatura, questionaram, muitas vezes se recusaram. Uma outra dificuldade que a gente encontrou que é a ideia do aprisionamento às cadeiras, a gente sabe que isso é uma realidade muito constante no sistema educacional brasileiro e de outros lugares também, que essa ideia do sentar está numa cadeira como indício de que a aprendizagem acontece por meio de um corpo fixo e congelado numa cadeira e a gente sempre incentivando que as crianças saíssem das cadeiras, que elas sentassem no chão, que elas ficassem mais próximas, que tivessem mais uma noção de afetividade, de amorosidade entre elas e aí de início a gente percebeu que foi toda uma resistência que os nossos estudantes também resistiam a essa ideia porque isso dentro da universidade é extremamente reforçada essa ideia de que a gente vai para a academia tem que sentar em cadeiras e que isso é algo já vamos dizer assim modelado como se fosse natural que a gente tivesse que aprender sempre sentado em cadeiras e que o corpo não pudesse aprender por meio do movimento sentando em pé e outras perspectivas e aí os estudantes como os nossos como as crianças viveram todo um processo de estranhamento mas a medida em que a gente trabalhava essa literatura africana e afro-brasileira é muito interessante porque as crianças passavam a dizer tia eu não sou negra mas ele é eu não sou negra mas minha mãe é então de início eles foram já colocando isso para fora e para a gente foi muito importante poder escutar das crianças as manifestações racistas como princípio de investigação como princípio de pesquisa eu percebo que é algo muito importante que a gente sempre fique atento que uma coisa é o debate na sala de aula no processo de formação docente mas eu vejo que há um outro comportamento que precisamos ter que é no sentido de criar metodologias para que as crianças falem para que as crianças se manifestem e isso foi muito importante porque as crianças começaram a expor realmente como é que elas vêem essa questão racial como é que elas lidavam com essa questão do racismo como é que elas manifestavam o racismo então elas diziam que não se podia falar que uma pessoa era negra porque isso é racismo todo mundo era moreno então a gente vê como é que esses discursos racistas entram à escola como é que as crianças são incorporadas nesse processo racista também à medida que fomos investidos nessa literatura já começaram a questionar se as pessoas eram negras se eles podiam ser negros se eles podiam recontar essas histórias africanas e afro-brasileiras se eles poderiam ser os personagens da história uma outra alternativa que nós encontramos foi fazer a revisão do material didático que a escola usava com as crianças então nós fomos assessorando os estudantes para que eles localizassem os livros localizassem os conteúdos planejassem junto com as professoras da sala de aula o conteúdo que ia ser ministrado para que elas pudessem também acessar o livro didático identificar as falhas de conteúdo no sentido do racismo ou a ausência de conteúdo dando invisibilidade às contribuições da população negra africana afro-diaspórica e isso foi remodelando de certa forma a escola e a prática das crianças o processo formativo dos nossos estudantes nós tivemos estudantes que desistiram do programa porque não aguentaram uma pressão outros disseram que a gente só falava em negro dia e noite que eles não aguentavam mais porque não tinha somente negros no mundo isso para a gente é algo revelador porque a gente sabe que à medida em que enfrentamos esse debate do racismo isso vai trazer dores psicológicas isso traz um incômodo profundo aonde o ser fica se debatendo se ele enfrenta isso ou se ele recua então isso foi muito importante a gente perceber as crianças também nesse dilema de para onde caminhar se eram negras se eram morenas quem era negro quem não era as professoras também começaram a viver esses dilemas então foram foi 18 meses de muitas experiências conseguimos depois publicar um livro tratando essas experiências que os nossos docentes e discentes vivenciaram para que eles pudessem também entender a importância de narrar de teorizar de explicar isso por meio da escrita porque isso também é necessário no sentido de socializar sistematizar e publicizar todo um exercício de docência que a gente foi inspirado na ideia da pedagogia então assim para a gente são exercícios que a gente faz a cada calendário acadêmico sempre nessa perspectiva de podermos estudar mais investir mais investir na formação dos nossos estudantes nós temos estudantes que voltam para a África e voltam com processos formativos diferenciados nós já temos alunos cursando doutorado e tudo a partir desses nossos referenciais então a gente assim não estou aqui dizendo que é uma situação fácil que é tranquila pelo contrário a gente precisa investir diariamente nesse processo de leitura de escrita de investigação de criação de metodologias para que a gente possa contribuir com a escola a escola sozinha não acredito que ela conseguirá a gente precisa desse processo de aliança entre universidade e esse projeto do Residência Pedagógica nos propiciou essa oportunidade de fortalecer a relação universidade-escola então a gente traz para vocês aqui uma experiência que eu julgo que foi exitosa e que a gente já começou agora com um novo processo de Residência Pedagógica agora a Bahia também está com o seu processo de Residência Pedagógica incluindo os estudantes da pedagogia de lá e de outras licenciaturas e a gente acredita sim e acreditamos que a gente vai poder fortalecer cada vez mais o nosso projeto pedagógico curricular as nossas experiências e acho que acima de tudo dizendo que é possível sim ter um currículo afrocentrado nós não fugimos de estudar as legislações brasileiras de educação não fugimos de estudar prerrogativas do curso como questões didáticas questões conceituais e não deixamos de estudar o que chamam de clássico nós também estudamos os clássicos só que nós estudamos os clássicos junto com os nossos referenciais nós não partimos de um extremo do tipo tira esse material e ficamos com o nosso de modo algum nós conseguimos evidenciar que é possível estudar mas sempre com um olhar crítico com a possibilidade de questionamento e acho que mais ainda com a possibilidade de propor alternativas a partir da afirmação dessa perspectiva nossa do afrocentrismo a partir de um curso de pedagogia no nordeste do Brasil no interior do Ceará mas dentro de uma universidade que tem um projeto pedagógico que tem noção da realidade e da força que tem o racismo dentro do nosso país e que a gente precisa a partir da nossa história de vida do que nós estudamos do que nós nos preparamos para atuar dizer que estamos buscando alternativas didático-pedagógicas para poder formar os nossos professores e quiçá podemos ir no futuro temos aí uma grande quantidade de projetos de mestrado com os nossos futuros estudantes realmente fortalecendo essa identidade étnico-racial negra dentro do nosso país obrigada muitíssimo obrigado professora Geranildes um prazer professora Geranildes te escutar mais uma vez te escutei já tem quase dez anos quando eu fui fazer entrevista minha tese com você lá na Unilab e foi muito bom te ouvir aqui bom eu vou apresentar nossa próxima nossa próxima convidada da mesa que é a professora Claudete Gomes Soares e voltamos a falar com você professora Geranildes para aquela nossa roda de conversa ok então vou apresentar para vocês a nossa próxima palestrante que é a professora Claudete Gomes Soares professora Claudete ela é professora associada da UFFS que é a Universidade Federal de Fronteira Sul ela é coordenadora do NEAB que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas lá da UFFS do campus de Chapecó ela é doutora em Sociologia pela Unicamp também é mestre em Sociologia pela Unicamp ela é graduada em Ciências Sociais pela Unesp Marília ela é autora do livro Raça, Classe e Cidadania Trajetórias do Debate Racial do Partido dos Trabalhadores como professora tem experiência na área de Sociologia e Sociologia Política Atualmente suas atividades de extensão e pesquisa tem se desenvolvido no campo das relações étnico-raciais no Brasil contemporâneo Muito obrigado prazer professora né está na mesma mesa na mesma roda que você a palavra é sua Bom bom dia aqui né no Brasil a todas as pessoas agradecer o convite feito aí pela organização do evento especialmente a Daniela Araújo que fez o contato comigo eu vou eu vou partilhar aqui com vocês também uma apresentação pra eu conseguir me organizar né eu só gostaria de complementar ali na minha apresentação que eu sou coordenadora do NEAB que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas aqui da UFFS Campo Chapecó eu coordeno o NEAB junto com a professora Renilda Vicenzi que é professora do curso de História e depois da minha fala eu vou falar um pouco sobre as experiências do NEAB aqui Bom foi muito bom ouvir a professora Geranilde né porque e foi bom que ela tivesse feito a fala dela antes da minha porque me parece muito evidente pela fala da professora e eu vou trazer um pouco dessas questões também que a gente tem que pensar as temáticas que foram que estão organizando esse colóquio e que de alguma maneira também organiza as nossas trajetórias de pessoas negras intelectuais na universidade né que é o tema da questão da subjetividade e a organização curricular ou mesmo o tema do raça e território eu acho que na fala da professora isso apareceu e eu vou voltar também uma questão aqui com vocês então desculpa a minha precipitação mas bom dia também a todas as pessoas que estão acompanhando e agradecer a presença e eu espero que a gente tenha aqui uma boa rodada de conversa tá bom o evento ali quando me convidaram eu falei puxa o que eu vou falar né a gente tem sempre essa preocupação então um pouco um pouco falar do lugar que eu vou falar né qual que é o meu lugar aqui nesse nessa mesa que tem como título como a expansão do ensino universal no Brasil nos anos 2000 e educação antirracista é eu sou fruto de uma dessas instituições do sudeste né eu sou professor natural de uma cidade do interior de São Paulo e fiz a minha formação na Unesp de Marília como a professora sinalizou e o meu doutorado o meu mestrado e doutorado na Unicamp então eu sou fruto dessas instituições universitárias acadêmicas e tenho dito isso para os meus estudantes né eu sou fruto de instituições coloniais porque a gente tem que pensar que tipo de conhecimento a gente aprende nessas universidades né nessas universidades que tem um currículo eurocentrado e eu considero que para falar desse lugar que né que eu vou falar que eu me posiciono aqui eu considero que eu estou num processo de descolonização né então eu recebi uma formação acadêmica muito eurocentrada e a partir dos últimos sei lá talvez dos momentos que eu chego para ser professora da universidade eu começo a repensar essa minha formação é então para deixar bem claro né o meu contato com o tema das relações ético-raciais ele começa de fato no doutorado como a professora também disse né eu fiz uma tese sobre a questão racial no PT e essa tese virou esse livro que é o Raça Clássica da Dania a Trajetória do Debate Racial no Partido dos Trabalhadores ali nesse momento ainda bastante dividida vamos assim dizer né começando a me interessar pelo tema das relações ético-raciais no Brasil mas dentro de uma instituição de um programa de doutorado da Sociologia que naquele momento particularmente nós não tínhamos um professor na Sociologia que orientasse um especialista vamos dizer no tema então o meu orientador do doutorado foi o mesmo orientador do mestrado que de uma forma muito que eu considero corajosa ele topou fazer a orientação né e eu acho que foi desafiador para todos nós e para ele também mas ele topou fazer que foi o professor Marcelo Ridente então esse é o lugar né de alguém que teve uma formação que claro sempre me reconheci como mulher negra mas não estive na minha formação da graduação na minha formação do mestrado muito atenta a essas questões do ponto de vista das problematizações etc e que começo a fazer isso a partir do doutorado por influências de colegas oriundos ali do movimento social negro e que começaram a me apresentar e me questionar né o meu lugar nesse debate então acho que é importante dizer isso e depois do doutorado imediatamente depois eu entro numa universidade que é justamente essa universidade do processo de expansão que é a Universidade Federal da Fronteira Sul no campo Chapecó que é em Santa Catarina mas que é uma universidade multicampe e que está presente em três estados brasileiros do sul então a UFFS ela está presente em Santa Catarina no Paraná e no Rio Grande do Sul e isso gente essa característica multicampe e né interestadual vamos assim dizer numa região do sul ela vai de alguma forma configurar e orientar a forma como o tema das relações etnossaciais da educação antirracista se a gente quiser ela vai se inserir no projeto dessa universidade que é nova assim como a Unilab a UFFS o projeto foi criado a lei de fundação da universidade é de 2009 e ela começa a funcionar em 2010 e eu chego na universidade em 2011 então ela é realmente essa universidade fruto desse processo de expansão e é uma discussão interessante que foi proposta aqui de discutir a questão como que essas universidades que passaram pelo processo de expansão que tem uma proposta portanto de democratização do ensino superior no Brasil qual que é o lugar delas nessa elaboração nessa promoção de uma educação antirracista e aí ouvindo a professora Geranilde me fica muito claro que o fato da Unilab estar numa região em que esse tema é presente que tem uma presença forte do movimento social negro que isso faz toda a diferença que não é o caso aqui de Chapecó que está no oeste catarinense e que tem a sua identidade regional e local e isso é importante a gente também pensar em termos de regiões que a cidade de Chapecó e também essas cidades menores a gente está realmente em cidades bastante pequenas o FFS que essas cidades elas têm a sua identidade muito associada a um discurso de que esses territórios são territórios de colonização europeia portanto o próprio estado de Santa Catarina que é onde nós estamos onde eu estou o discurso em torno do estado de Santa Catarina é que o estado de Santa Catarina não teve escravidão então portanto essas questões que envolvem outras regiões do Brasil não envolveriam Santa Catarina o que os historiadores já estão dizendo o que não é verdade a história de Santa Catarina também está associada à história da escravidão então todas essas questões para a gente pensar como que essa universidade nova que vai se expandir ela vai se posicionar diante desses temas e aí o congresso o colóquio o evento ele apresentou algumas questões para a gente aqui pensar e a partir das questões que o evento propôs eu elaborei outras não sei se vou responder as que eu elaborei mas de toda forma me parece que são questões que são interessantes a gente pensar como desdobramentos das questões principais que o colóquio apresentou no seu programa ali então as questões que o colóquio apresentou para a gente pensar essas falas é para essa mesa especificamente é como a expansão e a interiorização da educação superior de diferentes áreas do conhecimento estão contribuindo para uma educação antirracista e a segunda questão é como tem sido a inserção do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na formação de professores nos projetos pedagógicos e as práticas curriculares antirracistas nas novas universidades institutos e centros federais de educação bom a partir dessas duas questões eu me vi provocada e vou falar aqui gente a partir da minha experiência a partir da minha experiência nessa universidade na UFFS e de algumas questões que eu ouço de alguns colegas que estão em outras universidades mas basicamente a minha fala ela tem a ver com a minha experiência aqui e aí eu pensei em outras questões que devemos elaborar e devemos realmente fazer um esforço de buscar pensar sobre isso que é a expansão e a interiorização da educação superior enquanto projeto estava politicamente e pedagogicamente informada pela preocupação com a educação antirracista essa é uma questão quais são as pré-condições e condições para uma educação antirracista como traçar o lugar dos diferentes sujeitos e sujeitas brancos e negros e brancas e negras na construção de uma educação antirracista e qual é a concepção que informa a inserção do ensino de história e cultura afro-brasileira indígena nos currículos e a implementação das políticas de ações afirmativas nesse espaço do ensino superior obviamente que eu não tenho aqui a pretensão de dar conta de todas elas de todas as questões mas eu acho que são questões importantes para a gente pelo menos passar pensando a primeira questão sobre o processo de interiorização expansão da educação superior no Brasil e pensando na experiência da minha universidade que acontece em 2009 já começa a funcionar em 2010 o que a gente vai ter aqui e é interessante que a professora Geranilde falou do mito fundador e todas é muito provável que essas várias instituições elas tenham novas que surgiram aí a partir desse processo elas têm um mito fundador e o mito fundador da minha universidade é que essa é uma universidade diferenciada que ela foi formada a partir da pressão dos movimentos sociais locais a gente tem uma situação aqui de trabalhadores e pequenos enfim pequenos proprietários então tem uma presença aqui forte significativa eu diria do movimento movimento sem terra do MST na região no entorno aqui de Chapecó e que esses movimentos também participaram então dessa demanda por uma universidade no interior de Santa Catarina uma vez que a gente tinha uma universidade federal ali na capital mas que o interior não tinha essa educação e que no projeto de formação dessa nova universidade formada a partir desse encontro então com demanda dos movimentos sociais uma das questões que mais se destacam a questão que mais se destaca desculpa é o fato dessa universidade ter sido fundada com uma preocupação com as classes populares e nesse sentido como que isso manifesta no projeto institucional da universidade que essa preocupação com a inserção dos setores das classes populares no espaço universitário que isso daria por uma política de ingresso que tivesse como foco estudantes da escola pública então o mito fundador aqui da minha universidade é que ela ela se ela nasce preocupada com desenvolvimento regional e que ela tem como público-alvo estudantes das escolas públicas que 90% ou mais das vagas das vagas da universidade elas eram destinadas reservadas criou-se ali uma estratégia de garantir a participação da dos estudantes dos candidatos oriundos das escolas públicas e a gente sabe que a gente tem uma divisão realmente quem são as pessoas que estão estudando na escola pública então que essa expansão ela se fez com base nessa preocupação e aí aí vem uma questão que para o nosso debate aqui eu acho importante e a partir nós somos uma universidade com 10 anos e alguns inclusive alguns documentos são produzidos que repete essa ideia do mito fundador os professores e professoras ligados aos programas de graduação começaram também a fazer pesquisa mostrando a quantidade de estudantes oriundos das classes populares da escola pública então também no ponto de vista da pesquisa algo que vai legitimando essa ligação da UFFS com as classes populares com os estudantes da escola pública mas para mim quando fui pensar sobre isso para essa mesa já tinha já falo disso com alguma frequência é que o discurso que legitimou então a ideia de democratização de expansão da universidade no caso da minha universidade é um discurso classista é um discurso que pensa a desigualdade com base na ideia de classe é um discurso que vai pensar a desigualdade ou a democratização nessa ideia da perspectiva das desigualdades econômicas e apesar de a universidade começar a funcionar em 2010 gente em 2010 nós já tínhamos o debate sobre ações afirmativas no Brasil sobre políticas de cota ele já estava em pleno abapor no Brasil nós sabemos que algumas universidades já tinham começado a implementação de políticas de ações afirmativas desde a conferência de Durban em 2001 então a gente tem a UNEB a UNB é a universidade que reivindica que começou esse debate sobre políticas de cotas de reserva em 1999 a partir de um caso de um estudante ali no curso de antropologia o caso Ari mas a primeira o primeiro vestibular com políticas de cotas no UNB é de 2003 a gente sabe que a UERJ e a UENF no Rio de Janeiro na sequência da inserção da ida do Brasil à conferência de Durban o Rio de Janeiro ali sanciona uma lei que garante 40% de vagas na UERJ e na UENF para pessoas negras e 50% para pessoas de escolas públicas a UNEV que é a Universidade do Estado da Bahia ela vai fazer também na sequência em 2002 um programa de cotas para estudantes da graduação e da pós-graduação e aí a gente tem um processo de expansão universitária e de interiorização do ensino superior e aí pensando na minha universidade que não incorpora no seu projeto a questão das desigualdades raciais não pensa cotas para ou ações afirmativas para pessoas negras só vai incorporar isso em 2012 quando a lei de cotas obriga e faz isso me parece que a universidade ela colhe isso realmente de fato mas assim me chama realmente atenção que esse processo de expansão e talvez a gente tenha que pensar isso para as outras universidades e aí a Unilab me parece que é um ponto fora da curva pela presença e influência do movimento social negro no processo de construção do projeto da Unilab mas o fato é que a minha universidade ela não fez isso e qual que é a implicação disso para os currículos para o corpo docente bom gente se a universidade ela não pensou uma política de ingresso ali na sua origem para pessoas negras você não pensou você não pensou uma política de ação afirmativa para pessoas negras é claro que isso não era um tema que estava organizando o projeto pedagógico da universidade então assim a gente tem aqui na minha universidade também pensando nessa questão de atender estudantes das escolas públicas a gente tem tinha né lá na sua origem isso continua de alguma forma uma organização curricular que chama domínio comum então a gente tem uma série de disciplinas de domínio comum e a ideia do comum é que elas são elas devem estar presentes em todos os currículos de licenciatura e bacharelado são disciplinas que tem uma perspectiva de formação humanística e também de atender um pouco das carências que esses estudantes e essas estudantes possam ter trazido do ensino médio só para dar um exemplo é um leque bastante amplo de disciplinas mas para dar um exemplo para que vocês entendam ali a gente tinha desde matemática instrumental a uma disciplina que chamava direitos e cidadania tá então matemática instrumental e direitos e cidadania todos os estudantes de todas as áreas deveriam passar por essas disciplinas no entanto nesse domínio comum não se pensou uma disciplina ou um conteúdo que desse conta das relações ex-raciais então essa essa é uma questão para a gente pensar né que há uma uma ausência ali e me parece realmente que esse processo de expansão a ideia de democratização do ensino superior a partir da expansão e da interiorização ele a gente vai discutir isso mas eu tenho como uma hipótese e tudo que eu tenho falava aqui que eu falava aqui é como hipótese né eu tenho a impressão que isso realmente tem está muito mais fundamentado numa lógica de que a universidade sempre foi elitista a ideia de elitismo né de que as classes médias padrões estavam nesse espaço universitário então é essa ideia de elitismo que vai fundamentar e vai justificar que a universidade passe por um processo de expansão mas não a ideia de branquitude que eu acho que é a grande falha aí nesse processo na nossa perspectiva e aí mas por que que a ideia de democracia ou a ideia de expansão não passou também pela ideia de questionar a universidade não só como um espaço de elite ou das classes médias superiores mas como um espaço branco isso não foi feito né isso não foi feito talvez porque fossem os brancos desse chamado campo progressista que é bastante amplo né ou os brancos do campo da esquerda que estavam à frente desse processo e a gente sabe que brancos não se marcam né que brancos não 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 pelo menos não é muito recente no Brasil essa discussão sobre branquitude então que os brancos não se pensavam como o fato da universidade ser majoritariamente branca que isso fosse um problema tá então a gente é importante que a gente pense também essas questões né e a outra questão assim então pra mim é um tema importante né qual foi o encaminhamento qual foi a justificativa para o processo de expansão e interiorização né o tema da branquitude não esteve presente nesse nessa justificativa e aí pra gente pensar também quais são as pré-condições para uma educação antirracista né e eu me parece que as pré-condições é que a gente realmente consiga trazer para esse ambiente da universidade como a professora Geranilde já expôs a gente consiga trazer para esse espaço da universidade várias experiências várias vozes várias subjetividades o que eu acho que na maioria das universidades mesmo do processo de expansão não está acontecendo ou seja a gente tem pensado o processo de expansão a partir do ingresso de estudantes então a universidade entendeu e aí na minha universidade isso é muito forte entendeu que era importante garantir o acesso de diferentes grupos à universidade então estudantes das classes populares oriundos da escola pública depois políticas de ingresso de estudantes indígenas nós temos aqui na minha universidade um programa de acesso para estudantes haitianos que a gente tem aqui uma presença forte dos haitianos no interior de Santa Catarina especialmente aqui em Chapecó só que vejam para mim isso também é um problema porque assim pensar a ideia de democratização do ensino a partir do ingresso de estudantes não leva essas instituições a pensarem a ideia de democratização a partir dos currículos a partir dos docentes das docentes então assim me parece que gera um conforto para as pessoas que estão nos postos principais nas hierarquias dessa universidade gera um conforto essa compreensão de que nós estamos democratizando a universidade quando a gente abre o acesso para estudantes dos mais variados grupos só que nunca essas mesmas pessoas param para pensar o que significa que esses estudantes terem aulas serem orientados ou não serem orientados muitas vezes por pessoas que eles não têm identificação o que significa você colocar estudantes indígenas em uma sala de aula com professores e professoras que nunca pensaram sobre o quão eurocêntrica é a sua formação e quão eurocêntrico é o conteúdo que ele ou ela vai ministrar para esses mesmos estudantes indígenas ou esses estudantes negros cotistas então eu acho que também tem um problema aí da expansão ser pensada como ingresso e não problematizar a estrutura e a organização dessa instituição que é a universidade e realmente não me parece que isso tem sido feito é sempre vangoreada é sempre muito falado que a universidade tem estudantes negros que não sei quantos estudantes negros entraram na universidade eu gostaria de perguntar quantos professores e professoras negras são professoras das universidades públicas nesse país e aí mais uma questão que desdobra dessa quantos professores e professoras negros ingressaram na universidade a partir da lei de cota que é de 2014 dos concursos públicos o que as universidades fizeram para garantir uma diversidade maior do seu corpo docente e me parece com raras exceções que ela não fez muita coisa então essa é uma questão que a gente tem que discutir eu acho que quais são as pré-condições para mim as pré-condições e as condições é a gente levar essa discussão não só para o ingresso mas levar essa discussão para a forma como a própria conhecimento é produzido a forma como a gente pensa saberes quem constrói e o que orienta a construção desses saberes desses conhecimentos e uma outra questão gente vocês precisam me dizer do tempo professora quanto eu tenho ainda não estou te ouvindo bom tem que ligar o microfone para poder você me ouvir desculpa Claudete cinco minutos tá e aí bom então a gente pode eu vou pular essa questão de como pensar os diferentes lugares dos brancos dos sujeitos negros e brancos nessa construção de uma educação antirracista porque só vou sinalizar me parece que nas universidades pensar a educação antirracista tem ficado a cargo de pessoas brancas e negras filiadas filiadas a algum espaço muito específico então os brancos e os negros do NEAB esses são os responsáveis por pensar uma educação a construção de uma educação antirracista e realmente não dá né gente nós somos minorias as pessoas negras são minorias nesses espaços acadêmicos nós temos que nos perguntar qual que é o lugar dos brancos na construção de uma educação antirracista e eu percebo que muitas vezes a gente tem que os brancos tem se utilizado de um discurso que é esse não é o meu lugar de fala pra não se responsabilizar com esses temas então assim a discussão sobre o lugar de fala que não é essa né que ela é em uma outra direção mas as pessoas resolveram acomodar essa discussão de lugar de fala de uma forma que garanta a ela o privilégio da ignorância e da não participação então eu não vou falar sobre isso porque esse é o meu lugar de fala e aí tudo que sobra de peso cai nas costas das pessoas negras ou daqueles poucos brancos que estão comprometidos com o processo e uma última questão que eu acho que é importante a gente inserir nesse debate é pensar essa ideia de qual é a concepção que informa a inserção do ensino de história e cultura brasileira e indígena nos currículos né e a própria política de ações afirmativas me parece eu trouxe um trecho aqui da política de extensão da minha universidade eu não vou ler mas assim me parece que essa ideia de colocar nos currículos uma formação né de cultura da África ou cultura negra ou cultura indígena ou história da África a forma como as pessoas como essas instituições têm aprendido isso é uma forma que não problematiza e de novo a relação de poder em torno da branquitude né então eu percebo muito uma elogio acrítico à diversidade a gente vai fazer ações afirmativas porque a gente quer uma universidade mais diversa a gente vai incluir história e cultura afro-brasileira e indígena porque a gente quer um currículo mais diverso só que gente isso não problematiza essa relação de poder a gente vai colocar a gente está lutando para fazer isso porque a gente está imerso numa relação hierárquica de poder então essas inserções precisam na minha opinião problematizar esses lugares de poder porque senão a gente vai ficar no mesmo né vamos ganhar um espacinho ali e a gente não consegue problematizar esse espaço da universidade então eu destaquei aqui nessa coluna vermelha algumas palavras chaves que na minha opinião orientam essa inserção que é a ideia de respeito a ideia de diversidade diversidade cultural inclusão tolerância que para mim são todas palavras que são muito cômodas né que nos permite fazer essa inserção sem problematizar a forma como essas instituições realmente se organizam então essa é uma outra questão né e eu acho que na mesa de ontem o professor Daniel se não me engano Caiapó ele realmente falou sobre isso né a forma como ele vê que as escolas tem tratado a questão indígena de uma forma superficial né coloca ali uma dancinha e pronto estamos fazendo diversidade não é a questão da diversidade que na minha opinião deve ser o foco o foco deve ser essas estruturas desigualdades e hierarquias raciais né que permeiam e organizam essas instituições acadêmicas e aí eu finalizo aqui pensando isso a partir de duas lógicas de multiculturalismo né como que a gente pode pensar o multiculturalismo a partir de um texto aqui do Stuart Hall nesse livro que está aqui na foto né nesse texto sobre o multiculturalismo o Stuart Hall ele está falando de várias possibilidades do multiculturalismo acho que são quatro ou cinco eu trouxe aqui duas né e ele fala ali do multiculturalismo corporativo público ou privado busca administrar as diferenças culturais das minorias visando o interesse do centro e o multiculturalismo crítico ou revolucionário ele enfoca o poder o privilégio a hierarquia das opressões e os movimentos de resistência eu não sei vamos discutir isso aqui né mas eu percebo que na minha universidade a gente tem operado com essa ideia de multiculturalismo corporativo a gente quer administrar as diferenças né essa própria ideia de minorias aparece com alguma frequência mas visando o interesse do centro o centro não se mexe o centro continua o mesmo mesmo continua da mesma forma mesmo que a gente insira estudantes indígenas estudantes cotistas que a gente insira uma disciplina de história de África ou uma disciplina sobre diversidade o que que isso muda na estrutura né o centro continua exatamente o mesmo então eu acho que realmente falta essa perspectiva mais crítica e revolucionária no sentido de forçar um tensionamento nesses espaços no sentido de forçar esses espaços a se pensarem a partir do privilégio da hierarquia das opressões né e não da ideia de tolerância né porque a própria ideia de tolerar o outro é um privilégio né eu posso estar na posição de tolerar as diferenças e eu me pergunto quando que pessoas indígenas e pessoas negras podem dizer que toleram as pessoas brancas né então pensar que a própria ideia de tolerância ela já é uma ideia contaminada por uma relação de poder por uma relação hierárquica bom gente obrigada são muitas coisas para falar né a gente para mas encerro por aqui então muitíssimo obrigado professora Claudete né pelas provocações pelos pontos de reflexão que você trouxe né tô aqui coração assim doida para conversar mais bom o nosso próximo palestrante que entra na roda é o professor Florencio Almeida Vaz Filho né professor Florencio Almeida ele possui graduação em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro ele é mestre em ciências sociais em desenvolvimento agricultura sociedade pela Universidade Rural do Rio de Janeiro ele é doutor em ciências sociais na concentração em antropologia pela Universidade Federal da Bahia atualmente ele é professor no programa de antropologia e arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará tem experiência na área de antropologia com ênfase em estudos sobre os indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia atuando principalmente nos seguintes temas indígenas no Baixo Rio Tapajós Vagilança Cabanagem Festas e Cultura Popular na Amazônia Ações Afirmativo Flona Tapajós Resec Tapajós Arapiuns Conflitos e Identidades Indígenas no Brasil Muito obrigado professor Florencio você está com a palavra Olá olá bom dia são exatamente meio dia estamos aqui entre a amanhã e a tarde mas eu mando uma saudação aí daqui de Santarém nas margens do Rio Amazonas e Tapajós no estado do Pará que já é uma amazônica e obrigado pelo convite aos responsáveis pelo evento saúdo aos colegas aí que estão na mesa é uma alegria grande a gente estar aqui conversando sobre essa temática nos últimos tempos eu na verdade estou me dedicando mais às questões de pagelança cabanagem mas não consigo fugir das ações afirmativas até porque eu sou professor indígena aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará e sou antropólogo e a antropologia está metida com essas questões indígenas racismo negros ações afirmativas então não tem como a gente fugir então voltar a falar disso é de alguma forma voltar um caminho do qual eu não consigo escapar a educação antirracista e as práticas curriculares da universidade pública eu vou falar um pouco a partir do que eu tenho vivido feito refletido aqui na UFOP a UFOP é uma universidade criada há uns 11 anos ela foi criada naquele contexto do Reuni ela começou a funcionar efetivamente a partir de 2010 ela foi criada pelo presidente Lula no final de 2009 e a partir de 2010 ela começa a funcionar e assim que ela passa a funcionar a universidade ainda sob acho que é tutoria o termo que a gente usa a universidade tutora era a UFPA já que a UFOP foi criada aproveitando o campus da UFPA aqui na cidade de Santarém juntando com o que existia de um campus da UFRA a Universidade Federal Rural da Amazônia pois bem já naquele ano de 2010 com o apoio da UFPA a UFOP implantou um processo de seleção especial para indígenas que inicialmente apenas era para indígenas e como eu já era um professor da UFPA campus de Santarém indígena eu era o indígena o índio solitário tem um cantor de brega aqui na Amazônia tem esse apelido o índio solitário da Amazônia e eu era o índio solitário da UFPA Santarém que puxava essas questões de direitos indígenas de movimento indígena então quando é criada a UFOP praticamente era um caminho natural que os colegas de Belém me envolvessem nessa comissão do processo de seleção especial eu e outros colegas da antropologia nos anos seguintes vários outros colegas da antropologia mas não só arqueologia e outros cursos foram se juntando nas comissões de seleção do processo de seleção especial o PSE indígena e então a minha entrada nessa questão assim mais diretamente da UFOP é como membro dessa comissão do PSE indígena e mais tarde eu fui eu entrei para ser diretor de ações afirmativas quando foi criada a diretoria de ações afirmativas na gestão da professora Raimundinha aqui na UFOP ela entrou em 2014 e atendendo uma reivindicação dos próprios estudantes indígenas até então não havia processo de seleção especial para quilombolas então eu entrei e a diretoria de ações afirmativas fez uma grande diferença nesses anos que se seguiram e é disso que eu vou falar aqui dessa minha experiência sim sim então a UFOP a gente falava e ainda fala que é uma das universidades talvez a universidade com o maior número de indígenas a universidade pública no país provavelmente é nós temos algo como 600 estudantes indígenas que entraram nos últimos anos por uma iniciativa do reitor daquela ocasião de 2010 o reitor pro tempore atendendo a política que praticamente era a mesma da UFPA foi aplicada aqui em Santarém na UFOP cada curso abriria duas vagas para indígenas para esse processo de seleção especial cursos que tinham uma entrada anual como 25 20 vagas abriu uma vaga o certo é que todos os cursos tinham necessariamente que abrir essas vagas para indígenas mais tarde já na nossa diretoria de ações afirmativas na nossa gestão a gente passou a aplicar essa política também para os quilombolas duas vagas para quilombolas em cada curso então o curso de direito por exemplo se tinha duas vagas para indígenas passa a ter a partir de 2015 eu penso em 2014 duas vagas para quilombolas e foi naquele ano de 2013 que foi criada ou 2012 as cotas dos 50% dos estudantes oriundos de escola pública entre eles os pretos pardos índios a partir de 2012 2013 assim que foi criada essa lei a UFOP passa imediatamente a aplicar também a gente passa a ter os indígenas e os quilombolas que entravam pelo PSE processo de seleção especial e a gente passa a ter também os indígenas os negros quilombolas quase não entram nessa política de cotas eles entram direto pelo processo de seleção especial então a UFOP tem realmente um número muito alto de indígenas de negros de quilombolas porém o que a gente observa ao longo desses anos que a UFOP foi criada é que a gente tem muito mais quantidade do que qualidade isso não é uma não é uma acusação que eu faço a minha instituição a gente admite aqui enquanto professores enquanto colegas que pesquisam e trabalham nessa situação nessa questão apesar dos nossos esforços e não tem sido poucos inclusive esforços mesmo da instituição das gestões a gente ainda continua muito atrasado a gente ainda tem muitas deficiências com relação a uma institucionalização de vários outros aspectos que não só o acesso à universidade tá e aí eu aponto algumas dificuldades aqui é a estrutura é o racismo que é institucionalizado na sociedade e nas universidades como um todo nós temos professores que são racistas abertamente racistas se não falam isso com muita frequência se não falam isso em todos os espaços é porque a gente sabe que há uma certa vigilância que os próprios indígenas e quilombolas e negros estão muito atentos para os seus direitos para a cobrança para a pressão então alguns professores digamos que se controlam um pouco mais para não vomitar esse seu racismo mas que está muito entranhado na minha experiência enquanto diretor de ações afirmativas foi que em alguns momentos esse racismo não consegue ficar aqui dentro e ele ele sai na forma de afirmações durante uma aula e a gente na comissão era uma equipe não muito numerosa nós éramos quatro quase quatro né era o diretor técnico para a gente era uma equipe muito pequena mas a gente ia na sala onde houve a denúncia por exemplo uma indígena durante uma aula um professor diz que ao longo da história os indígenas foram esclavizados porque realmente não fizeram nada enfim foram exterminados porque eram preguiçosos não queriam trabalhar morriam de preguiça enfim coisas terríveis e se falava de negros também e a gente chegava na sala de aula a gente encontrava situações assim terríveis numa turma de 40 alunos além da aluna indígena que durante a própria aula ela postou nos grupos de whatsapp olha o professor acabou de falar nesse momento aqui que os índios sofreram porque eles eram preguiçosos mesmo ao longo da história aí todo mundo e o nome do professor circulava os alunos protestavam e o professor quando a gente foi lá na sala de aula o professor obteve o apoio de 38 alunos e alunas a aluna que fez a denúncia aluna indígena teve a solidariedade de um colega só a grande maioria defendia o professor dizendo que a afirmação dele não havia sido racista aluna aluna indígena que era desplicente ao invés de estudar ela ficava no celular aquela coisa que a gente sabe muito bem a culpa é da vítima vítima negra vítima indígena vítima mulher e o professor na verdade não teve a intenção e nós enquanto comissão de ações afirmativas diretoria a gente iniciava um processo que não era de missão assim imediatamente mas tinha também esse aspecto a gente abria processos na ouvidoria criava um clima de que aquilo também tivesse algo que fosse uma sanção mas também um processo educativo e a gente conversava com os alunos voltava lá em outras ocasiões mas estou dizendo isso para vocês para entender que essa prática ela é muito comum entre os colegas professores e os alunos também os alunos vêm da sociedade que é racista e na sala de aula eles escutam porque esses índios a gente tem a bolsa do MEC que é 900 reais esses quilombolas eles tem uma bolsa do MEC eles usam para tomar cachaça para não sei o que ainda tem a bolsa da UFOP da universidade que é um apoio na verdade ela era de 400 500 reais agora foi reduzida para 100 reais a inflação está subindo e é possível para os indígenas quilombolas aqui na nossa universidade foi reduzido para 100 reais enfim indígenas que recebem esse apoio eu falo de indígena mas aqui a gente está tratando de quilombolas também né são na verdade vistos e divulgados como privilegiados essa versão ela ela é reproduzida inclusive com apoio de professores nós temos colegas é preciso que a gente deixe isso claro não tem como negar são realmente racistas eles se incomodam com essa presença ostensiva de indígenas de negros de quilombolas nossa eles ficam cobrando direitos eles são muito ousados abusados nós fizemos durante a nossa gestão a gente fazia encontros de formação com professores professores que chegavam a universidade nova havia concursos e quando esses professores novos chegavam a diretoria de ações afirmativas tinha um momento num programa de preparação de formação para esses professores onde a gente iria falar sobre os indígenas os quilombolas a nossa política de ações afirmativas e fora daquele momento assim aberto um professor mais antigo falava para outro novo chegando olha cuidado com esses índios aqui da UFOP eles são muito abusados qualquer coisa que a gente fale eles já estão denunciando que é racismo eles estão querendo pressionar aí esse professor novo que chegava digamos assim obrigado o colega por me avisar mas comigo não vai ter isso não porque se aluno vier para mim para esse negócio de me denunciar eu vou abrir processo ou seja ao invés dos colegas se sensibilizarem para evitar práticas racistas ouvir mais os indígenas os quilombolas ao contrário eles estavam se preparando para reforçar essa política de negação do outro falar a voz do outro e de fato os nossos estudantes aqui indígenas quilombolas e negros eles são muito ousados no bom sentido eu queria fazer um elogio público aqui a duas organizações que os próprios estudantes criaram na UFOP ao longo desses anos que são o Diretório Acadêmico Indígena o DAIM e o coletivo SEC coletivo dos estudantes quilombolas o SEC então são essas duas organizações que inclusive eles têm salas no prédio da UFOP eles vão para cima como eles dizem qualquer denúncia de racismo eles fazem manifestações bloqueiam as ruas em frente da universidade vão para a reitoria fazem reuniões com o reitor então são estudantes muito incômodos eu imagino que professores gestores preferiam que os nossos estudantes indígenas negros quilombolas fossem mais dóceis que eles fossem gratos por essa essa generosidade por ser derônico aqui é óbvio dar o FOOP abrir as portas para eles mas não eles entram e ficam cobrando o tempo todo eles estão denunciando não se conformam com nada e os estudantes realmente estão o tempo todo em ebulição fazendo ocupação fazendo pressão há reuniões muito tensas inclusive duas alunas inclusive lideranças desses estudantes estão respondendo a processos internos devido a essa postura de muita autonomia eu vejo isso como positivo que são estudantes que se empoderaram disso que a universidade já tinha e que não era direcionado para esses estudantes hoje são estudantes mulheres homens jovens ou nem tanto mas que eles se apropriam dessas informações desse conhecimento desse espaço político que a universidade eles realmente vão para frente e não param não eu postei aqui no chat assim na hora que eu entrei o link do livro que a ABBA a Associação Brasileira de Antropologia publicou quando ela fez 60 anos e lá tem um artigo meu chamado A Rebelião Indígena na UFOPA aqui está o link do livro em PDR que vocês podem baixar trata de um evento que aconteceu aqui na UFOPA onde os próprios estudantes reclamaram e pressionaram por mais respeito isso reflete um pouco da nossa situação aqui para não ficar só tentando apagar incêndios corre para cá corre para ali durante a nossa gestão a gente elaborou uma proposta de uma política de ações afirmativas para toda a universidade porque a entrada pelo processo de seleção especial ela dependia de um edital que era aberto a cada ano e faltava que a política da própria UFOPA garantisse esse processo de seleção especial essas vagas para os estudantes e a gente propôs isso foi aprovado nas instâncias colegiados houve a participação de indígenas quilombolas negros nós criamos uma proposta de um instituto intercultural que seria uma instância dentro da universidade que iria mais diretamente administrar cuidar articular acolher formar esses estudantes não só indígenas não só quilombolas mas comunidades tradicionais inclusive há exemplo do que já existe em outras universidades na universidade federal de Roraima tem o instituto em Siquirã que é específico para a formação indígena e outras universidades tem algo similar e dentro desse instituto de formação intercultural o primeiro momento de acolhida para os estudantes indígenas que chegavam era uma formação básica porque os indígenas parte deles não era bem familiarizado com a língua portuguesa tinha dificuldade para se adaptar à universidade também o manejo das tecnologias de formação além da matemática por isso nesses primeiros meses na universidade os estudantes indígenas receberiam essa formação básica para que eles pudessem melhor aproveitar a universidade depois os quilombolas disseram que como o português não era um grande problema para eles eles não queriam essa formação básica porque ela ocorre antes do primeiro semestre regular dos cursos como se aumentasse um semestre ou dois semestres antes do seu curso os quilombolas disseram que não eles entravam direto para o curso alguns deles estão reavaliando isso porque eles acham que é necessário não apenas a língua portuguesa mas uma preparação mais ampla em metodologia em formato pois bem lamentavelmente houve uma mudança de gestão e as políticas elas mudam também esse instituto cultural intercultural não saiu do papel a gente conseguiu selecionar três professoras três professores mas foram três professoras que foram aprovadas e elas seriam digamos o embrião desse instituto intercultural como o instituto cultural não foi criado as professoras estão aí trabalhando na acolhida dos indígenas mas a política que deveria ser bem mais ampla inclusive ofertando outros cursos interculturais trabalhadores rurais tradicionais quilombolas não avançou mas a gente prossegue aí nessa esperança nessa luta aproximando do final da minha fala eu queria destacar aqui com relação ao currículo nós do programa de antropologia e arqueologia chamado PIA aqui na UFOPA como a gente via que os estudantes não só indígenas quilombolas também tinham muita dificuldade na compreensão dos textos na interpretação numa maior familiaridade para ler e se apropriar dos textos a gente criou uma disciplina chamada laboratório de textos essa disciplina ela tem um caráter bem de oficina mesmo temos um professor mas com o apoio de quatro monitores de preferência indígenas quilombolas a trabalhar quase que de forma personalizada com esses estudantes nós não temos textos próprios da disciplina nessa disciplina de laboratório de textos a gente vai estudando os textos os trabalhos que outros professores estão passando para esses alunos naquele semestre pela verdade é como se fosse dentro de aspas uma aula de reforço mas não nesse sentido reforço disciplinar e sim preparar o aluno para a autonomia para que ele mesmo tenha condições de ler de interpretar e dialogar com os autores e ir lá na sua disciplina essa iniciativa foi bem vista foi acolhida por outros colegas inclusive e hoje outros cursos na UFOP estão implantando aos poucos existe uma bolsa chamada Seanama Seanama quer dizer meu amigo meu parente meu parceiro na língua Nyingatuk e essa bolsa também seleciona monitores a cada semestre para ajudar os alunos também para ter um desempenho melhor no seu aprendizado Lamentavelmente mas ao mesmo tempo a gente tem que celebrar essas iniciativas ainda são de poucos professores poucos servidores eu digo que não lamentavelmente porque a gente pode dizer ainda bem nós temos professores negros negras indígenas não somos poucos é verdade é uma universidade que a gente conta nos dedos das mãos o número de professores de colegas com os quais a gente pode contar a implantação efetiva dessas práticas mas ainda bem que nós estamos aí fácil não é nunca foi houve séculos em que nem isso existia pelo menos nós temos esse espaço para a gente criar resistir e daí avançar uma outra uma outra não eu já falei disso só estou terminando para reforçar a presença ativa os próprios estudantes nós não vamos fazer por eles para eles com elas nós vamos e estamos fazendo com eles com elas e a UFOP se tem uma experiência que a UFOP pode compartilhar com as outras com muito orgulho é essa capacidade criativa de ir para cima ir para frente que os nossos estudantes indígenas quilombolas e negros e negras tem aqui na universidade é graças a eles a iniciativa deles e delas que hoje nós temos a diretoria de ações afirmativas e esses estudantes tem as suas salas com computadores com espaço para eles se reunirem para ler não foi a universidade que deu tranquilamente isso mas ela conseguiu a partir da pressão e da cobrança e esses estudantes não vão retroagir não vão regredir não vão desistir pode ter o presidente que nós temos aí o MEC que nós não temos aí isso vai passar nós temos uma experiência milenar de resistência os povos indígenas os negros e a gente continua sobrevivendo e a gente vai passar por sobre essas dificuldades e dias melhores virão então minha palavra final é essa de esperança que a gente está construindo se esse novo ele está nas nossas mãos muito obrigado muito obrigado professor Florencio muito obrigado né me estimula muito te ouvir né e saber um pouco da história que está acontecendo lá na UFOP muito obrigado mesmo tchau 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 tchau